A vereadora Terezinha Medeiros defende leis mais rigorosas e fiscalização eficaz nas casas de shows da capital. Por isso, quer uma audiência pública já na próxima semana para discutir o assunto na Câmara de Terezinha. Há uma preocupação da vereadora, e é exatamente por isso, com essa preocupação, é que eu estou solicitando, inclusive estou já protocolando esse requerimento, solicitando essa audiência pública. Vamos visitar também algumas casas de shows e discutir aqui com toda a sociedade envolvida. Outro assunto bastante comentado nos gabinetes da Câmara Municipal de Terezinha no final do recesso é o tamanho da bancada de apoio ao prefeito Firmino Filho. Comenta-se que 19 dos 29 vereadores estão na bancada governista. No PPS, por exemplo, a aliança com o Palácio da Cidade é questão resolvida. Nós fomos aliados desde o primeiro momento, naquele momento em que todos os partidos estavam já conversando, já se posicionando, o PPS foi o primeiro partido a dar largada de apoio ao prefeito de Terezinha. Já no PTC, a situação é completamente diferente. O vereador e primeiro secretário da Câmara, Jeová Alencar, ignora a decisão do Diretório Municipal de não participação do partido na bancada de apoio ao prefeito Firmino Filho e explica os motivos. Eu acho que a eleição passou e eu respondo por mim. Eu, Jeová Alencar, não tenho nenhum motivo para ser contra o prefeito Firmino Filho. E na bancada de apoio, o senhor permanecerá? Estaremos dando apoio, tanto político como administrativamente, para o prefeito Firmino Filho. Não tenho nem dúvida. O mandato de cada vereador, mesmo tendo na pessoa do vereador os seus méritos, mas o mandato a gente sabe que é do partido.